Querem privatizar até a Previdência, dizendo que ela dá prejuízo, mas isso também é mentira. Nos últimos 10 anos, a Previdência só deu prejuízo duas vezes, em 1984 e 1988. É uma estrutura altamente lucrativa e por isso eles querem privatizá-la. É apenas mais um lugar para onde o povo quer estender mais um de seus tentáculos. Eles dizem que as taxas de juros têm que ser mantidas altas para atrair capitais, porque existe um déficit público. Mas não dizem que só existe déficit público por causa do pagamento das altas taxas de juros. É o cachorro correndo atrás do seu próprio rabo. Baixando-se as taxas de juros, baixando-se o serviço da dívida, não existe déficit. Mas isso a imprensa toda... Você sabe disso e eu sei também. Mas no Brasil o povo só toma notícia de escândalos se ele for novelizado em tempo nobre na Globo. E não serão. Bom, hoje fala-se num rombo da Previdência. Quando as pessoas olharem, que vão ter que contribuir durante 49 anos, esse rombo não pode eventualmente ficar maior, porque muitos sairão do sistema? Vamos lá. Primeiro vamos ajudar o nosso povo a entender duas coisas, que também essa mistificação hipócrita de lado a lado não tem permitido a nossa sociedade ajuizar com reflexão, com inteligência, com equilíbrio, com severidade, os problemas que nós temos. Então veja bem. A Previdência Social do Brasil hoje não tem déficit. É mentira... Mentira! Do senhor Michel Temer, do senhor Lula, da dona Dilma, do senhor Fernando Henrique. Não há déficit na Previdência. Por quê? A explicação é simples de entender. A Previdência Social tem várias receitas a ela, ao seu financiamento vinculadas. A saber, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, contribuição patronal, contribuição dos trabalhadores. Aqui é 20%, por exemplo. A soma disso aqui hoje, mais que paga e sobra a Previdência tal como ela está hoje. Isso significa então que o Brasil não precisa de uma reforma à Previdência? Não é verdade. Por quê? Porque estas distorções aqui todas foram criadas porque a Previdência está, na proporção da demografia, está quebrando. Você tem uma sociedade que quando começou eram seis jovens trabalhando para pagar a aposentadoria de um cidadão envelhecido com expectativa de vida de 60 anos. Hoje você tem 1,5, 1,7 trabalhador ocupado para pagar a aposentadoria de um cidadão com 75, 73 anos de média de expectativa de vida. Então nós precisamos de uma reforma da Previdência, não por emergência de déficit. E como é que o governo tem a coragem e o despudor de dizer que tem déficit? Repare, quando foram criados esses mecanismos para financiar a Previdência, de novo, por trás da porta, criaram um negócio chamado DRU, Desvinculação de Receita da União, que tira 30% dessas receitas criadas pelo Parlamento ou pelo Executivo para financiar a Previdência, para botar no saco sem fundo da ajotagem, olha onde nós estamos de novo, dos juros altos. Por causa do pagamento das altas taxas de juros. Então, com essa DRU, a Previdência apresenta um buraco imenso. Só que o problema não é dela, é do buraco dos juros. Hoje, com essa DRU, a Previdência fica com um buraco de 80 bilhões de reais. Neste buraco, nós também temos que ter clareza. 80% dos aposentados ganham menos de 3 salários mínimos. Não são eles os responsáveis pela dificuldade. A dificuldade é estar mais em cima. Promotores, políticos, juízes, juízes, desembargadores, promotores, procuradores, políticos, etc., que tem essa aposentadoria que dá, vamos dizer, 20% das pessoas levam 60% da despesa. É um vespeiro só. Mas, para não deixar nada sem análise, está aqui o resumo da Previdência. A despesa real, e isso volta para explicar a questão do Temer, é juros para a banca. Por causa do pagamento das altas taxas de juros.